E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cheque especial que está acabando com a vida financeira de muitas e muitas pessoas Você vai aprender a melhor forma de lidar com o cheque especial, quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contabil Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você, se inscreva lá e estamos juntos com o seu sucesso Bom pessoal, já pra resumir o vídeo aqui, a melhor forma de lidar com o cheque especial é não utilizar Tá certo que tá tendo novas medidas aí que são positivas, mas nada substitui o planejamento financeiro Então, apesar de positivas as medidas que entraram em vigor aí recentemente relativas ao cheque especial Aquele limite pré-aprovado que o correntista pode usar se o saldo em conta corrente for negativo O banco vai avisar quando o cliente entrar no cheque especial E se a dívida ceder 15% do limite por 30 dias, vai oferecer um outro produto de crédito com juros menores de pagamento parcelado Além disso, no extrato sempre deverá aparecer o valor de saldo separado do limite de crédito Até aí tudo bem né, mas nada, nada substitui contudo o planejamento financeiro pessoal e familiar Ou seja, a velha fórmula de não gastar mais do que se ganha Aliás, isso deveria ser ensinado já na escola, pois 58,6% das famílias brasileiras tinham ao menos uma dívida neste ano aí né A maioria delas com o cartão de crédito usado de maneira errada para o financiamento de compras Quando deveria ser somente dinheiro de plástico, ou seja, o débito mesmo Então, apesar de ser um facilitador para evitar o manuseio de dinheiro em espécie e unificar a data de despagamentos Tem muitos problemas aí com seu mau uso A propósito, um dos maiores bancos que atuam no Brasil está fazendo campanha sobre o prazo de 10 dias sem juros no cheque especial para todos os clientes Na propaganda, eles dizem que seus concorrentes não falam que cheque especial foi feito para emergência Eu diria mais, aproveitando já esse embalo, cheque especial e rodativo do cartão de crédito são dois caminhos mais rápidos para o super endividamento Eles nos dão a sensação de poder quase ilimitado de compra e nos fazem esquecer nossas limitações financeiras Todo mundo sabe que quem tem problema com bebida alcoólica, o único jeito de poder sarar disso aí é ficar em abstinência E da mesma maneira, eu recomendaria para quem tem hábito de usar o cheque especial A melhor forma é você ficar em abstinência, deixar de usar ele realmente Assim você evita cair em armadilhas aí, né? O endividamento excessivo, ele corrói a renda e dificulta a aquisição de bens de maior valor Como por exemplo, carro, casa Também reduz as condições para bancar um plano de saúde ou um curso universitário A gente torna muito com o supérfluo dinheiro que faz falta para a compra de alimentos, medicamentos, vestuário e outros itens básicos Fora que a nossa renda já não é muito alta, né? Aí fica difícil mesmo Se você não tiver um alto controle para usar o cheque especial ou o cartão de crédito Eu recomendo você aposentar tudo isso aí, né? E dizer ao banco que você não quer mais saber disso aí Caso já tenha avançado no limite do cheque especial ou no rotativo do cartão Verifique na sua agência bancária se tem direito ao crédito consignado Pois os juros são bem menores, embora não esteja disponível a todos os correntes Mas vale a pena tentar Então é isso pessoal, evite usar o cheque especial aí, né? Se não tiver jeito, procure alternativas com juros mais baixos Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto E um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá Bom pessoal, links na descrição Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe Pois se não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma